A água invadiu, tá passando Olá gente, chegamos para mais um vídeo do canal Chuvas no Sertão, muita chuva Vamos acompanhar aí os vídeos que vamos visualizar aí no Norte e no Nordeste também com muita chuva No estado do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará Minas, a água tá voltando com o carrinho, coitado Vamos lá, tu É, lixo, plantada Ei, está lá, filha, filha Não se calma, filha É, não se calma E aí, filha E aí, filha Fim 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 Se inscreva no canal. 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 Maravilha de Deus, meu irmão. Aqui está esborrotando as bicas, viu? E olha aí. Oi, galera, que é aqui no nascimento da cidade de Juru, tá vindo bonito, tá vindo de canto a canto. E aí... E aí, aqui na cidade de Juru, tá vindo. E aí, aqui na cidade de Marijal, Rio Grande do Norte. E aí, aqui na Cachoeira, pessoal, tá tudo alagado. E aí, aqui na Cachoeira, tá vindo. Aqui na Cachoeira, ó. E aí, aqui na Cachoeira, aqui na Cachoeira, tá vindo de Cachoeira. Gente ó, aqui é chegando em Mundo Santo, nós vem de Euclides, estamos aqui ó, barremos aqui ó, não passa ninguém, a água invadiu, está passando por cima do asfalto ó, não passa ninguém aqui. Então, vamos lá. Olha lá a chuva, olha lá a chuva menino, cidade de Patos Paraíba, cuida, cuida menino, está boa toda a churrinha viu, ó churrinha boa papai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí meus amigos, muita chuva em Garacim nesse momento, Garacim e Paraíba muita chuva, graças a Deus olha aí, Breno, chuva muito forte aqui em Majotados agora forte, 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 não para de dar raio em trovões grandes derrubou o forro do posto sai entre a lagoa no forro aqui de casa olha o estruvão, os carros não conseguem dirigir, estão todos sem a mutona ali olha o estruvão, os carros não conseguem dirigir, estão todos sem a mutona ali